Fala pessoal, aqui é o Chaps bebendo água e... Bateu bem. Estamos de volta com mais Chrono Triggers Randomais e a gente precisa fazer isso com a Marley. Eu sou a rainha, suas doidas. Dá licença. Eu vou entrar e explodir esse lugar todo. Ah, já ouviu falhar. Eu também não tive nunca ideia. Ele mostrou um papel muito rapidamente. A gente não explode as coisas. Ah, que chato. Trial, ele está sendo acusado. Remova-os. Oh, meu Deus. E é isso. Não, nem... Tá. Eu vou deixar... Você deve entrar. Fique calma. Ó, deve estar em algum lugar do castelo a concha arco-íris. Então vamos lá enfrentar, seja lá o que for. Desci demais. Agora deve estar liberado esse caminho aqui. Porque sim, está aqui. Um rato me mordeu. Uau! Um rato e aquelas duas cobras aqui. Nada. Tudo bem. As cobras lá do começo, por sinal. Um rato e aquelas duas cobras. Né? Iron Blade. Ok. Ah, é esse lugar. A gente vai ao automático durante o trial. Ordem na corte. Ele deu um beijinho no chanceler e foi embora. Ok. Ah, baú. Baú. Nossa, esse crítico foi bonito. Pá, pá. Pá, 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 pá. A gente está no presente. Lembre-se disso. Se não, a gente está mais no passado. Mais Iron Blades. Vamos embora. Ah, ok. Hyper Ether. Alloy Blade. Full Ether. Eu não consigo pegar aqueles dois. Triste. Alloy. Dei um alloy bonito ali, hein? Ah, vocês não. Você não deu alloy. Ok. Alloy. Iron Blades. Ok. Nós achamos a concha arco-íris. Aqui. E aí... Algo vai acontecer lá. Mais Iron Blades. Nossa, ele está carregando um monte de espada. Olha o baú. Aí ele chega. Big Hand. e Power Tab. Uh, Power Tab sempre são bem-vindos. Power... Ah... Power Tab sempre são bem-vindos. Ah, mas você não vai treinar os outros personagens? Não. Por que não? Porque esses daqui são os melhores. Achamos. Achamos. Ah, eu preciso da... Da Marley. Oh, não. A Marley vai ter que... Oh, não. Vou ter que lutar com a Marley. Oh. Pera aí. Eu acho que eu vou ter que lutar com a Marley. E eu não tenho nada de bom nela, né? É. Ah... Pode ser. Ah... Não? Agora sim. É, precisava da Marley, realmente. Pegou um pedacinho. Oh! Oh! Eu tenho um clone e um crono trigger. Oh! É aqui que eu estava escondido o tempo todo. Ok. Ah, deviam deixar eu pegar com outro personagem e aí não ter a ceninha dela. Tipo, ter outro personagem passando pela janela e explodindo. Estourando a janela. E essa é tão bacana. Se tivesse outro personagem. Uh! Eu posso fazer outro personagem? Oh! Eu acho que eu posso. Ou não. Ah, eu acho que na hora que eu for lá na... Vai estar dançando o bichinho aqui, não. É, está dançando um aqui. Olhe. Ah. Bom, isso quer dizer que a gente pode terminar o jogo. Eu acho. Se ao menos passar pelo Palácio Oceano. Porque a gente já tem... É, a gente não vai ter um personagem, né? Que é a Ayla. Principalmente no Palácio Oceano não vai ter... Eu consigo... Não consigo. Tem que secar a menina. Infeliz. Ela tem que estar na equipe. Infeliz. Ah! Ah, sem chance. Deve ter um outro jeito. Vamos, me siga. É. Droga. Eu troquei quem? O Crono, né? É melhor. Melhor trocar o Crono do que outro. Take him away. Ok. Espere! Quem está aí? É a Marley. Ah, será que é tão legal se fosse outro personagem? Ela quebra pelo vidro. Pai! Quem se segura? Pa, 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 Nadia! Boca do chanceler foi lá no chão. Deixa eu mudar de personagem, por favor. Ele mostrou rapidamente. Meu Deus, está muito rápido, Dogs. Super, ultra, presto, transforma. Oh, é agora. Você vai ser quem? É agora. Não era bem isso que eu esperava. Definitivamente não era isso. Isso é demais. E vai ser rápido. Vai ser muito rápido. Porque essa batalha era para ser... Nossa, Marley, você está batendo forte até. Essa batalha era para ser, tipo, muito rápida porque você só usava o robô. Então, eu nem vou... Né? Ah, está se curando. Está se curando. Dark Mist. Ou seja, quem estava por trás de tudo era a Tropos XR. Ela veio do futuro para o presente pegar uma relíquia do passado. Fiquei com isso na cabeça. Ela veio do futuro para o presente para pegar uma relíquia do passado, que é a Conchar Quir. Só isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer. Ah, Hyo Bean. Estou apanhando. Demais. Demais. Não dá um estômago. Randomizado é melhor ainda. Eu sou... Eita, explode. Que bom que eu me curei. É, não foi tanto. Ok. Hyper Aether. Level Up. Dual Techs. E é isso. Ah, papai. Eu sou eu. Uh, ali tem outro item. Bem bacana. Ah, papai. Triste. Tristeza. Ok. Ok. Vamos acelerar esse negócio aí. Oh, que bonitinho. Ai, que fofes. Espero que seja a última vez que a gente precise trocar. Wow. Por que que eu tava desse jeito? Ah, ok. Pode contar com a gente. Ah, meu turno agora. Oh, meu que horror. Que malfeitor. Posso fazer armas com... Oh, verdade. Ele pode fazer isso também. Vai ser as armas? Vai ser algo aleatório. Não, pera. Então é pra cá mesmo, tá certo. Tá, antes de qualquer coisa. Vamos ver qual é o item que o... Que a Tropos deixou lá no julgamento. Cara, imagina um... Ah, aqui também serve. Vamos dar aquela celebra porque o coiso tá aqui. Ah, Sunstone. Posso criar algo. Ah, ele já tá criando já. Ótimo. Não preciso nem escolher. Muito bem, aqui está. Bentsword. Ok. Tinha mais alguma coisa que ele podia tá fazendo, né? Mas tudo bem. Ele fez uma Bentsword. Deve ser pro... Oxi. Pra quem que é essa sword aí, rapaz? Ah... Ah... Tchep, 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 tchep. Ah... Eu tô com a medalha do herói. Ah... Ah... O que que foi isso que ele... É arma, né? Animal. Bentsword. É uma... É uma lâmina? Tem cara de lâmina. Tem cheiro de lâmina. É lâmina. Por que não tá aqui? Será que essa é a... A que faz o... Será que agora eu consigo fazer a... Meu Deus, eu tô muito confuso. O que é que eu consigo fazer a... Tipo assim, eu tô confuso por causa dos itens, né? Mas... Ah... Que é isso? Yaka aqui? Ah... É a chave do Yaka mesmo. Pra salvar o chanceler. Tinha esquecido disso. A gente não necessariamente precisa, né? Ok. Oi. Ah... Finalmente... O que? Light parede. Ok. É só pra isso. Ok. Eu achei que era algo... Algo importante. Eu achei que era algo importante. Tá bom. Se eu vim com a Luka agora... Eu ganho outras coisas do pai dela... Eu lembro que a gente ganhava bastante itens aqui. Toda hora que a gente vinha falar com o pai dela. Ah... Você veio... É, exatamente. Ótimo. Prism Helm. Ok. Finalmente to work. Ok. Hey, Luka. Seymour. Ok. Você vai me dar mais? Hey, Luka. Light e Seymour. Você vai me dar mais alguma coisa? Não. Acho que não, né? Só um Prism Helm. Só um Prism Helm. Ok. Eu posso fazer a Mazamune agora? Ah... 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 Hello, interessados. Nope. Nope. Eu não posso fazer a Mazamune. Eu posso tentar conseguir a Ayla? Não é aqui no passado, né? Mas não fazia sentido eu conseguir a Ayla. A gente não fez a... A quest da mãe da... Ah, não. A gente fez sim. A floresta. Tá certo. A gente não fez ainda do... Dos fantasmas lá. Que eu acho que agora a gente pode conseguir, né? Pra ganhar aquela arma do... Opa. Do sapo. Que não vai ser a arma do sapo. Ah... Só remains in mine. Meu Deus, Ayla. Ok. Como é que eu ganhava o sapo? Eu acho que era com a... Com a coisa. Não era? Eu dava a coisa. Eu mandei... O robô trabalhando aqui. Eu... Os trabalhadores estão aqui? Não. Os trabalhadores, eles... Como é que eu mandava os trabalhadores pra lá? Eu não lembro. Você vai trabalhar? Sim! Sim! Agora ele vai trabalhar. Yay. Yay. Agora ele vai trabalhar. Não. Ele não foi trabalhar ainda? Acho que ele... Eu tenho que falar na casa dele? Não. Olha aí. Eu não lembro. Como que era essa daqui? Market? Uh! O que tem pra comprar aqui? Eu nunca sei. Ah... Tem shelters. Yep. Muitos shelters. Residência. Ah! Muito obrigado por dar as ferramentas. Agora eu posso ir para as ruínas. Vamos lá, seus preguiçosos. Eba! Mais um... Mais uma subquest pra nós. Vocês vão lá nas ruínas. Para liberar estuprar a mim. Ah... Nós podemos porque tem monstros. Ok. Vamos lá. Tá. Então agora a gente tem que só livrar os monstros... Daqui. Mas agora a gente já tem um caminho legal. Com alguns dos monstros. Eu acho que é só derrotá-los, né? Ai, a Luka tá aqui. Hum... Esqueci de trocar a Luka. Esqueci de trocar a Luka. Apesar que ela tirou bastante ali do menino, hein? É... Aqui na verdade eu não preciso... Relativamente da Luka. Eu posso usar outra aqui. Ah... Dualtech Fire Will, Fire Sword. Não necessariamente eu preciso da Luka. Mas é mais legal com magos. Porque um magos é demais. Eu acho que eu não vou usar ninguém. Lighting 2 faz alguma coisa rápida? Vai tirar mais de 400? Né. Boa. Eu enfrento alguém aqui? Acho que eu enfrento o espírito do... O espírito do coisa, né? Então tá bom. Vai. Vamos lá. Magos. Se aquece por um momento... Vamos usar o pessoal que não foi utilizado ainda. Só de graça. Eu não equipei ninguém. Hehe. Eu não equipei ninguém. Ah, o fogo é bom, né? Vamos treinar essa turma vai estar lá. Não equipei ninguém direito, né? Se eu não me engano, eu não equipei ninguém direito. Essa turma aqui. Aí perto do Altac Ice, tipo de... Boa. Tipo, é bom até. Tipo, é uma técnica boa. Estão os bem equipados. Vai lá. É o seu, né? Tá. Aqui eu tenho... Tem coisa que a gente energiza os baús para a gente pegar no futuro melhor. É, isso. É isso aí. A gente faz. Já tem um baú aberto, por sinal. Oh, eu acho que eu abri esse baú no... Não, não abri não. Por que tem um baú aberto? Baú azul ainda. Eu nunca tinha visto isso. Meu Deus. Bom, nós... Gente, já tem... Não tem fantasma mais. Vai lá. Não tem mais fantasma, tio. Sim. Vamos lá. Já estou me estendendo nesse daqui, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não deveria nem estar fazendo isso aqui agora. We can't repair... Ué, tem monstros ainda? Aonde tem monstros? Aonde tem monstros? Aonde tem monstros? Então, aonde tem monstros? Ah, tá. Eles fizeram meio que... Ok. É aqui que eu já faço... É aqui já. Oi. Sirius, já... Ah, já... Já tá bom. Posso aceitar isso. Ah, The Grand Leão. Ah, é a Mazamune. Ok. É esse o nome que alguém falou. Que é Grand Leão, é a Mazamune em japonês. E aí, é... É a tradução, é isso. Ah, Grande Identidade de Grande Leão. Agora vira a Mazamune de verdade. Ou seja... Como é que eu liberar ela? Eu já tenho a Mazamune. É que é... Vira a Mazamune 2, né? No... No... No coisa. Power by Ten. Uh... All World. All. Sirius Sleep Here. O grande amigo de Gun. Tinha um Power Tab em algum lugar aqui? Eu me lembrava disso. E é... Agora é Grand Leão. Caramba. O sapo tá com a... Caramba. Acho que esse era o fantasma que tava aqui. Quem que abriu esse baú? Será que fui eu mesmo? Eu tô bugado? Talvez. Tá, no próximo episódio a gente finaliza aqui. Acho que ele só fez isso, né? Porque aqui ainda tá tudo nos buracos. Tá, tudo nos buracos ainda. Ele vai terminar aqui. Aí no próximo episódio a gente só finaliza isso aqui. E já vai pra próxima quest. E é isso aí. Então, vejo vocês na próxima. Obrigado por assistirem. Valeu. E... Falou, eu acho. Não é nacho, não. Vai lá, filho. Vai lá. Na verdade... Ah, vamos... Como que eu faço isso aqui? Vai. Uh... That's it. Tá. Porque aqui, na verdade, é só energizar as bagaça. Porque a gente vai pegar tudo no futuro. Ou não. Ou eu pego no futuro. E aí no passado... Eu acho que eu... Estou levemente cafuso. Porque agora eu posso ter... É, porque se eu pegar o baú agora, no futuro não vai ter. Então eu vou pegar no futuro e depois eu volto pro passado. Eu tô no futuro? Eu tô no passado? Meu Deus do céu. Eu já tô confuso. Eu tô no passado. Não tô... Eu tô no passado aqui. No próximo episódio, vai. Até lá. Valeu. Falou. 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 Falou.